Por favor, estejam vivos. Olá. Bucky! Você está bem? O seu rosto? Sim, eu estou bem. Graças a Deus. Onde está o creme azedo? Ele não pode vir. Vá! Embora! E as suas famílias? Estão bem? Não sabemos, nós não os vimos. Fa... Família... Pe... Pedir... Família... Pedir... Pedir... Eu esqueci, eu pedi! Controle-se! Formaremos duas equipes e procuraremos sobreviventes. Mas... É muito perigoso, temos que esperar as autoridades. Quer esperar sentada e ver todos morrerem? Eu concordo com o Bucky! Eu... Eu também! Ótimo! Então se preparem! Você viu a minha mãe? Não... Sinto muito! Querem calar a boca? O Bucky vai dar nossa próxima missão! Pode ir em frente, Bucky! Iremos pelo mar... Para procurar a família da Jane e da Kiki. E a família do Ronaldo. Fiquem tranquilos e fiquem alertas. Pai, não! Pai, não! Isso... Isso é um carro? Senhor no universo! Ei! Pode ser uma daquelas coisas lá dentro! Steven pode estar lá! Tenho que ver se ele está bem! Vai matar a gente! Somos um grupo de busca, Lars! Nós buscamos! Estou logo atrás de você, ok? Vou lá! Crianças! Senhor universo! Fico feliz que estejam bem, garotos! Vem conosco que estaremos a salvo juntos! O que aconteceu com seu braço? É... Um menino me mordeu! Dá pra acreditar? Ah... Você... Você deveria pôr a blusa! Está um pouco frio! Boa ideia! Prático e chique! Você... Viu Steven? Não! Nem ele! Nem as Jams! Ei! E aí, Bucky! Ah! Estão de volta! E trouxeram papai violão! É... Greg! Olá! Egg Universo! Steven e Garnet estão com você! Vieram nos salvar, né? Uou, uou, uou! Espera um pouco! Vamos mais devagar! Eu não sei onde eles estão! Não vejo há muito tempo! Sage! Jamie! Sage! O que te aconteceu? Cachorros! Muitos cachorros! Muitos cachorros! Muitos cachorros! Muitos cachorros! Estou feliz que esteja bem!